A virada do céu, a alvorada morais, nos aguardam exércitos, que nos guardam da paz, que mais? A face do mal, um grito de amor, um farto no palco, um estande de dor e medo de tudo, medo do nada, medo da vida, assim encartilhada. Fadas e forças forjam as alações, faças e jogos, armas de fogo, um bote exposto em seu rosto a dor. E eu, esse mundo assim, vendo esse filme passar, assistindo ao fim, vendo o meu tempo passar. A política medica, como um clipe de ação, um creque seco, um revólver, aponta em meu coração. O caso Sudano, Maluf, Lalau, Barbário, Sarney, ninguém paga o jornal, é a propaganda, pois nesse país é o dinheiro quem manda. Música Juram que não, torturam ninguém, agem assim, o seu próprio bem. Música São tão legais, foras também, sabem de tudo, o que eu não sei. E eu, esse mundo assim, vendo esse filme passar, assistindo ao fim, vendo o meu tempo passar. Música RPM Alvorada Vorais Se você gostou do vídeo, clique, dê o seu joinha, comente, compara o tipo, seus amigos, se inscreve no canal. Valeu! Música